Boa tarde, fiel! Chegamos! Tudo bem com vocês? Vai, Corinthians! Antes de tudo, claro, né? Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, seu like, que é muito importante, sininho de notificações todos e vem com a gente participar hoje das nossas lives noturnas, né? Um às 18h45 e depois às 23h, agora está ok? Conto com vocês. Legal? E aí, o timão fervendo de informações, hein? Vamos chegar com informações do Corinthians. É, gente, lógico que o nosso Natal pode ser curto, hein? Mas antes, claro, vamos falar de 1xbet.com, nosso parceiro aqui do canal, a maior casa de apostas do planeta. O 1xbet.com te dá grandes vantagens para você que ir acessar o site com o nosso link, que está na descrição do vídeo e nos comentários, fixado nos comentários. Então, você clicou no link, pega o código promocional, coloca no link e você terá uma vantagem enorme. Qual é? Você depositando R$50,00 para fazer em apostas, na primeira aposta você ganhará mais R$50,00. Então, você ganha o dobro. É isso aí. Apostou R$50,00, tem R$100,00 para fazer uma aposta. Depositou R$100,00, você terá R$200,00. E você pode apostar no futebol, basquete, NBA, Fórmula 1, vôlei, enfim. Mas eu vou dar umas sugestões aí para você, caso você queira fazer uma fezinha hoje, bora lá. Nós separamos alguns jogos aqui. Eu acho que é legal, hein? Na Liga, Valência e Levante, às 17 horas. E aí? Quem vence Valência ou Levante? O que vocês acham? Quem leva vantagem? Quem marca o gol? E temos aí também hoje, também na Liga, nós separamos aqui, ó. É às 17 horas, 17h30. O Barcelona recebe o Servilha. O Barcelona que vem remontando o seu time, a equipe em formação. E aí? Será que o Barcelona vai prevalecer dentro do seu campo? Vai jogar o que sempre jogou? Vai pesar a camisa do Barça? Ou não? O Servilha vai lá para fazer a diferença e sair lá do Camp Nou com a vitória? E aí temos pelo campeonato italiano cálcio, né? O Juventus recebe o Caligari. E aí? O Caligari, o que vocês acham? Caligari ou o Juventus? A Juventus vem dominando o futebol italiano, mas tudo pode acontecer. E aí temos também o texalgo do campeonato inglês para vocês. Arsenal e Surderte. Gente, eu que estou sem óculos, está bravo o negócio. E aí também, vamos separar um pouco aí do campeonato francês. O PSG recebe o Laurel. O Real Madrid, pelo campeonato espanhol, recebe o Atlético de Bilbao. Chelsea vai receber o Benford. E o Liverpool recebe o Leicester City. É isso. E aí? Quem marca os gols? Quem vence? Quem sai com a vitória? Qual o placar? Faça as suas apostas. O xbet.com, a maior casa de apostas do planeta. Link lá nos comentários, fixado no começo, descrição de vídeo. Depositou 50, você vai ter 100 reais para apostar. Se ganhar, vai fazer o churrasco, Natal chegando, me convida. O xbet.com é a casa mais segura, a maior casa de apostas do planeta. Obrigado, o xbet, por estar conosco. E agora sim, bora falar de Corinthians. E aí, fiel? Borbulhando de informações. Sabe o que aconteceu? Vamos falar desse? Ah, Luizito. Rapaz, o homem brigou com Simeone. É, e parece que agora a coisa ficou meio estranha para ficar no Atlético de Madrid. E o Luizito tem uma cláusula contratual que pode facilitar a saída dele. Todos sabem, nós já notificamos, que, noticiamos, desculpe, que o Duírio ligou para o Luizito. E aí, Luizito, como é que você está? Quer vir jogar na América do Sul? Qual seria esse salário? Qual o tempo de contrato? E o Luizito respondeu algo para o Duírio que a gente não sabe o que é. Por um outro lado, agora a gente vai lá na Inglaterra, tem um outro lugar, o Edson Cavani. E o Edson Cavani pediu 3 milhões de reais para jogar aqui na América do Sul. 3 milhões de reais mensais. 36 milhões por temporada. É isso, gente. 36 milhões por temporada. Eita, segura. Com 36 milhões. Bom, nesse planejamento caso o Corinthians que deve fazer uma proposta oficial ao Cavani, fala-se em colocar na mesa os 3 milhões. A Tausa pagaria 2 milhões e o Timão arcaria com 1 milhão de reais. Ah, então o problema é resolvido. Cavani é do Corinthians. Calma, ainda não. Existe um outro empecilho. Aliás, são dois. Tenho certeza que o Manchester irá liberar o jogador em janeiro. E o maior empecilho que este é que o Cavani quer 3 anos de contrato. E o Corinthians e a sua parceira só querem oferecer 2. Por quê? Porque a Tausa tem 2 temporadas com o Corinthians também. Então, o Corinthians não quer esticar muito o contrato. Até porque quem pagaria os 3 depois? Né, gente? Deu até zica agora. Já o Luizito. Luizito. Segundo eu fiquei sabendo, ganha menos no Atlético de Madrid do que o Cavani no Manchester United. Será que pode pintar Luizito? O Duílio ligou para o homem. Qual foi a conversa? Quais foram as respostas? Eu não sei, infelizmente. Sabemos que ele conversa com a gente do Cavani. E também é de conhecimento de todos, que não é segredo, que o Diego Costa está afim de jogar no Corinthians. E o Diego Costa foi procurado pelo time, há 4 meses atrás, quando nós já nos identificamos aqui. Noticiamos. Opa, de novo. Só que não deu negócio na época. Hoje ele ganha na casa de 1.200.000, 1.300.000 no Atlético Mineiro. Que, por sua vez, só libera o jogador, caso o Corinthians pague a multa recisória, que hoje seria um ano de contrato que daria 16 milhões de reais por ano. Então, a multa recisória do Diego Costa são 16 milhões. E aí você vê o Cavani, cara. Vai custar 36 milhões uma temporada. E quanto custaria Luizito Soares? Eu ia falar com o Luizito, mas ele não habla português. Então, inglês, inglês, inglês. Então, inglês eu não falo. Tentei, gente. Tentei arrancar alguma coisa do Luizito, mas não consegui. Galera, é o seguinte. São dois homens de peso, características diferentes, momentos diferentes. Até porque um vem voltando de contusão, o outro está na ativa. Agora, o Pitô, esse entreveiro aí, né, entre ele e o Simeone, pode facilitar a cena para o Corinthians? Pode. Peraí, se você tem três para oferecer para o Cavani, você pode ter os mesmos três para oferecer para o Luizito. É uma questão de analisar jogador a jogador. Condição física, gols marcados ultimamente, inclusive as contusões, quem teve mais problemas, para se analisar qual seria o perfil desse nome que chegaria para comandar o Corinthians no ataque. Sem descartar o Diego Costa. Legal? Não vamos descartar o Diego Costa. Depois desses dois aqui viram o bico, o Diego chega e fala, opa, cheguei, pronto, ganhei a posição. Está certo? Então, é algo que pode acontecer. O Corinthians deve definir o seu alvo para a camisa 9 e aí sim, né, receber o contato dos empresários, dos atletas. No caso do atleta, né? Vamos aguardar. Sabemos que, três pau, eu acho muito dinheiro. Eu acho. Surreal. Surreal. isso pode rachar o elenco. Já o Luizito, também tem seus 34, 35 anos, também ficaria na faixa de um milhão mais dois da financeira, estaria recebendo três milhões por mês, tá? Eu acho que ele viria fácil. Então, o que o torcedor tem que entender é que o jogador com seus 36 anos já não tem mais a mesma vigor físico, né? Vitalidade em campo que tem um de 24. Mas, características de ambos os jogadores é de jogadas pela linha de fundo, é de jogada veloz, é de, sabe, cruzar a bola dentro da área e resolver o jogo. pra isso que eles estão lá. Então, fial, são estilos diferentes, características diferentes, mas preços, praticamente igual. E aí, quem vocês acham que leva a melhor nessa batalha? Luizito? O Atlético de Madrid? Quanto custaria Luizito? Não sei. Edson Cavani, três bilhões por mês, 34 anos, se recuperando de um problema no tendão? Então, assim, temos que ter calma, aguardar e verificar, né, como o Corinthians poderá se pôr neste momento. Tá ok? São tudo novidades, vai acontecer alguns entraves aí, não só no Corinthians, como em vários lugares, que entra uma ventania enorme e tal, fica complicado o negócio, leva tudo, tá certo? Então, ô Paulinho, é isso aí, o Corinthians fecha, né, os olhos para este momento, vamos aguardar, né, como será. Só que assim, gente, o Corinthians tem que pensar muito, porque é um jogador que não está aqui no Brasil, tá ok? Porque ela meteu um pau, ou então, fez um pau e ficar na lua brigando, ele vai fazer. Então, eu espero que o Xavier, que veio, né, nessa batalha aí, possa chegar. Xavier, cara, que eu sou muito Xavier, titular do Corinthians. Luizito, 34 anos, Cavani, vai fazer 35. A pergunta que eu faço para você, e o Diego Costa, 33. Diego, Luizito, ou Cavani, quem você contrataria? quem você abriria a mão para ter o comandante do futebol do Corinthians trazendo um desses dois centroavantes? Quem você gostaria que vestisse a camisa 9? Luizito, Cavani, lá atrás, Diego Costa? O que vocês preferem? Qual nome vocês vão sugerir à direção do Corinthians? Por favor. Agora, vamos aguardar vocês. Quem vocês irão trazer? Quem vocês pretendem fazer? Na minha opinião, 3 milhões de reais, cara, é muito dinheiro. Será que o André vai faltar 2, 3 jogadores nível Roger Guedes? Mas vamos ver. Luizito é matador, o Cavani é matador, quer dizer, é jogar na área só os que eles resolverem. Dois montros de área que são pontos que o Corinthians não pode perder. Não pode perder. Tá ok? Então vamos ter que analisar os dois jogadores, escolher um pra casa e acabou. E torcer pra esse cara dar certo. Tá ok? Então, sobre esses dois, é isso. Cavani. Cavani é um pouco de cada um agora, a parte, né? Só vamos nos dois juntos. Vem, vem, tentando todas as maneiras que as equipes do futebol a subir, né? Ficando logo ao bloco intermediário. E isso seria legal também pro futebol brasileiro. Legal? Mas vamos aguardar pra ver. Então, os dois homens estão aí, tem o Diego Costa ainda. Obrigado por terem, né? Participado ontem com a gente. e aguardar agora. A noite vamos ter mais novidades, mais informações pra trazer pra vocês. Tá legal? Um ótimo dia pra vocês. Uma ótima tarde. Que Deus abençoe a vida de todos. 18h45 nós voltamos pra live do canal e às 23h com o pessoal que domina. Tá certo? Todos vocês, todos vocês. Tá ok? Então, galera, é isso aí. Tamo junto, fiel torcida. E vai, Corinthians! Obrigado.